E aí, sabe? Como estão as coisas? Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Algum sinal dele? Não, vamos continuar. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferia guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta nesses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de huesita, pontiologa, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabe de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela. É minha prima. Minha abuela. Ela era daqui, mas não apareceu. Ela diz que as entradas... Eu queria fazer um tipo de oferenda, ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Com licença. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais. Perdão. Sim, senhor. Eles estão prontos pra tudo. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Nora. Sim, sim, te escutei. Desculpa, Zé. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Fui? E aí E aí E aí Obrigado.